Ainda acordado? É. O que houve? Eu não consigo dormir. Sabe, quando me dei conta que tínhamos sido escolhidos para os ases indomáveis, tudo que imaginei foi ganhar o troféu. Eu tenho que ser honesto com você, Mavi. A partir de agora, eu só espero conseguir me informar. Eu tenho família para sustentar. Não posso correr o risco de perder essa chance. É, aquele voo rasante não foi um sucesso, né? Olha, cara, eu sei que é duro para você. Nós não iam te admitir na Academia Naval só porque você é filho de Duke Mitchell. Mas você tem que viver com esse estigma. Toda vez que você está voando lá em cima, é como se voasse contra um fantasma. Isso me deixa nervoso. Você é a única família que eu tenho. Não vou te decepcionar, eu prometo. Se manda. Se manda. Não vou te manter, mas vai? Não vou te知ar. Mas não vou te sentir. Você pode terinhado, vamos ter você justo. 30 segundos. Eu e Wolfram estamos chegando. É, rapazes. Este foi um dos melhores voos que eu já vi. A melhor parte foi quando você foi morto. Você nunca deixa o seu parceiro. Maverick. Não é o seu voo. É a sua atitude. O inimigo é perigoso. Mas você consegue ser mais perigoso que o inimigo. Você é perigoso e burro. Pode ser que você não goste dos caras que estão voando com você. E talvez eles também não gostem de você. Mas de que lado você está? Bem, pelo menos o Viper já tinha pego o Iceman antes dele pegar a gente. Ainda temos chance de ganhar o troféu. Aquilo foi burrice. Eu sei disso melhor do que ninguém. Isso não vai acontecer de novo. É, eu sei. Eu sei. Estamos atrás dele. Não! A nave, o motor 1 está falhando. E estamos com falha nos dois também. Cruz, eu estou testando o controle. Eu estou testando o controle. Eu não posso me recuperar. Eu não vou conseguir me controlar. Nós vamos cair, nós. Nós vamos cair. Meidei, meidei. O nave está com problemas. Ele está caindo e vai mergulhar no mar. Altitude 8.000. Estamos a 100.000 agora. Estou acionado para frente, Cruz. Eu não posso alcançar a trava de maracelos. Cruz, vai ter que tentar livrar a gente daqui. Eu não consigo alcançar ela a volta. Rápido! Rápido! Eu estou tratando. Eu estou tratando. Rápido! 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 Eu estou tratando. Rápido! Rápido! Nós temos que levá-lo. Nós temos que levá-lo agora. Concluímos que o acidente com o F-14 foi provocado pela interrupção da passagem de ar no motor. Esta interrupção fez parar o motor e produziu oscilação suficiente para tornar impossível o controle da aeronave e ocasionar a queda. De modo algum, o tenente Mitchell poderia evitar o acidente que produziu a parada do motor. Portanto, este inquérito conclui que o tenente Mitchell não tem responsabilidade no acidente de 29 de julho e este incidente será retirado dos relatórios do tenente Mitchell. Será restabelecido ao tenente o seu direito de voo e que sejam cumpridas estas ordens. Logo, logo, ele vai estar voando. Logo, logo, ele vai estar voando. Vamos, cara, vamos. Entretirem a cara. Esta tem um alvo que é tranquilo, Bata. Ele está na sua vida. Isso vai ser moleza. Atire logo, cara. Atire logo. Você pode atirar ao qualquer lado. Ei, onde é que você está indo agora? Eu não estou legal. Eu não estou bem, não. O que quer dizer que eu não estou legal? Não podia estar melhor do que está agora. Ei, cara, nós podíamos ter acabado com ele. Nós podíamos ter acabado com ele. Olha aqui, eu vou atirar quando eu achar que já estou bom e pronto, entendeu? Entendeu isso? Ele não vai conseguir se recuperar, não vai dar. Só faz uns poucos dias. É, eu acho que ele não se recupera mais, não. Continue escalando, Will. Mitchell, eu sinto muito sobre o Goose. Todos gostavam dele. Eu sinto muito. Oi, é o Wolfman. Maverick desistiu. Com licença. Eu posso sentar? É claro que sim. Eu, 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 eu.